Com certeza que todo mundo aqui assistia a TV Globinho, mas o que muita gente não sabe é por que ela terminou. Quem tirou a TV Globinho do ar foi o governo. Brasil! E basicamente o que começou a acontecer foi que a CONAR, que é o órgão responsável pela publicidade infantil no Brasil, começou a impor um monte de limitação, dizendo que essa propaganda não podia, que essa aqui também não, sem publicidade nada existe. É proibição de publicidade infantil. E aí quando você tem um programa tipo TV Globinho, como que esses programas vão se manter? Não se mantém. Então pare de culpar a Fátima Bernardes, tá? Ela não tem nada a ver com isso, ela só ficou no mesmo horário, cara, mas não foi ela.